E aí galera, beleza de natar com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA V e hoje vamos falar de algo um pouquinho curioso a respeito desse doutor. Bom, ele aparece aí no início do jogo, ele é o terapeuta aí do Michael, o psicólogo, acho que psicólogo do Michael se eu não me engano, e o nome dele é bem complicadinho de se pronunciar e talvez galera, a comunidade aí de GTA V não tenha percebido no game uma personalidade aí um pouco obscura em relação a esse doutor, certo? Se eu não me engano nesse jogo, quando você acaba passando muito pelas consultas ali, é dele, você tem duas opções, eu não lembro muito bem, eu lembro que eu fiz uma, eu escolhi que eu tive que matar esse doutor aí. Enfim galera, bom, eu sei que você não consegue entrar no consultório dele, assim, normalmente que não dá pra você entrar e ter acesso ao consultório, a não ser que você tenha acesso aos mods aí e tenha acesso aos interiores. Então, pra gente, é, prosseguir o vídeo, vamos, eita, vamos dar continuidade aqui e entrar no consultório dele, eu vou mostrar algo bem misterioso. E lembrando galera, se você joga o GTAzinho online e precisa de grana, vai na descrição, apenas para PC com pacote de até 20 bilhões de dólares e você pode parcelar no cartão ou simplesmente pagar no boleto, beleza? E realizando a compra, você, é, aprovando a compra, você vai receber o WhatsApp lá do, do cara que modifica e lá você desenrola com ele, beleza? Então, vamos entrar no consultório desse doutor, pra ver o que tem ali de estranho. Galera, ó, já estamos aqui e vamos entrar, dessa vez, fora da consulta. Muito bem, esse modzinho aqui, ele dá acesso ao interior. Eu, sinceramente, não sei se sem mod a gente consegue, é, entrar aqui, ó. Engraçado que, se você entrar aqui, você vê o IAT mesmo que o IAT não esteja lá. Enfim, como você pode ver aqui, é, tem várias coisas aqui, provavelmente a galera deve ter procurado muitos easter eggs dentro desse lugar. Mas o segredo, galera, ele está nesse computador, mano. Bom, vocês vão ver ali, ó, que vai ter uma agenda ali de consulta e de afazeres do, do dia a dia da vida, né? Normalmente, tem pessoas que, até no iPhone, né? Acho que no, no, no Android também tem. E você pode colocar ali, por exemplo, ah, dia 22 eu vou no dentista. Ah, dia 23 eu vou levar o carro pra, é, vistoria, né? E é, tipo, uma agenda, agenda no computador ou no celular, normal. E a gente, avistando a agenda dele, você vai ver algo estranho, cara. Bom, eu vou mexer aqui no tempo, porque você pode ver que o brilho do computador está muito alto. Então, a gente tem que colocar aqui um tempo que não deixa esse brilho, certo? Então, eu vou colocar aqui de noite, ó. Já dá pra gente ter uma visão ali que tem uma agenda. E eu vou chegar aqui perto, aqui perto, aí. Vamos puxar aqui o nosso celular. E, observa a agenda desse doutor, cara. Observa a agenda desse doutor. Setembro de 2012, certo? Deixa eu ver qual mês que tá aqui. Ó, se a gente olhar aqui em cima, yoga, downtown, remember, yoga... É... Temos aqui dirt off. Algumas coisas aqui a gente poderia ter a terapia, apartamento. Você vê que é uma agenda aqui de algumas coisas, né? É... Goat... É, não sei ler isso em inglês, né? Test drive. Doca. E, olha só o que tem aqui, galera, no dia 22 da agenda desse doutor, cara. Bom, se você traduzir esse Rob Bank... É... Eu traduzi aqui... E, olha só a tradução que tá nesse... Nesse dia 22 aí, ó. Banco roubado, mano. Banco roubado, cara. Eu vou traduzir outras coisas aqui, já que eu tô com o celular na mão. Já a gente faz aqui na hora, moleque. Ó, eu vou colocar aqui... Deixa eu ver. É... Go... Go... To... Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar. Go... To... Los... É... Santos. Vá para Los Santos. And... Pick... Up. Ó. Vá para Los Santos e... Pegue. Não dá pra gente... Identificar nada. Mas como na agenda ali tá... Vá para Los Santos e pegue. É... Deixa eu ver essa daqui. É... Que eu não tô enxergando muito bem. Que eu sou meio cegueta. É... Tênis... Lá... Sons... É... Out? É out? Não sei se é out. Out... The club. The club. É... Aulas de tênis no clube. Então... Como vocês podem ver aí... É uma agenda dele, galera. E... Nessa agenda... Tem... Banco... Roubado. Será, cara? Que esse doutor... Ele tem um... Alguma... Envolvimento com algum crime... Com algum assalto. Eu, sinceramente... Não me lembro do nome dele... Está envolvido em alguma coisa no jogo. Vocês podem dizer que sim. Ah, Dinata... Vai em tal missão... Em tal situação... Em tal lugar... Que você vai... Encontrar alguma coisa... Falando sobre... Então... O que seria isso aqui, galera? Será que é dele? Será que é de alguém? Uma agenda de alguém? O que vocês acham que é? É óbvio que é uma coisa... Assim... Não é um easter egg absurdo... Dentro do game... Mas que mostra... Algumas personalidades... De alguns personagens... E o jogo... Eles permitem... Para vocês verem... Assim... Mais ou menos... O dia a dia... De alguns personagens... A gente pode até vir aqui... Nessa rede social... E tentar... Ó... Tem aqui... Eu digo constantemente... Que é melhor... Se odiar um pouquinho... Do que se amar demais... Eu falo tanto isso... Que já... Escrevi três livros... Para tentar comunicar... Essa ideia... Bom... Vocês podem ver aí... Que o jogo... Eita... Tá explodindo alguma coisa... O jogo tem algumas redes sociais... Essa rede social... É como se fosse um... Um fake aí... Um... Uma comparação... Uma... Com o Twitter... Se vocês não sabem... E tem aqui ó... É... Do Jimmy ó... Maratona... Que? Ontem a noite... Foi tipo... Túnel... Caraca... Maluco... Olha só... Então... Você vai lendo aqui... Você vai vendo algumas personalidades... Inclusive isso aqui... E vai atualizando... No decorrer do jogo... É... Por favor... Parem de me enviar... Sex toys... Brinquedos... Brinquedos... Eu... Não faço esse tipo... De coisa na webcam... Olha mano... Então... Se você for procurar... Algumas coisas aqui no jogo... Se você for vasculhar... Vocês vão ver algumas personalidades... De alguns personagens... Né... Só que a imagem da Tracy... É uma imagem bem sensual... No jogo... Ó... O Jimmy... Infantilismo... Sexual... É uma condição médica... De verdade... Então... Pode usar a vaga... Para deficiente... A vontade... Bom... Se a gente procurar aqui... Talvez... É... Tem alguma coisa relacionada... A esse doutor... É... Você vê que ele postou alguma coisa ali... A outra rede social... Deixa eu ver se o Michael tem... Que é a... Life... Life... Ó... Vamos ver aqui... Se tem alguma coisa... Desse doutor... Se o Michael segue ele... Provavelmente sim... Deixa eu ver se a gente encontra... Alguma coisa aqui... É... Deixa eu ver... De Tracy... Lester... Deixa eu ver... É... Tirei que fazer uma... Tirei que fazer uma pesquisa... Mais profunda... Para ver se encontra... Alguma coisa relacionada... A esse doutor aí... Será que eu tenho ele... Como amigo aqui... Nessa rede social... Isso aqui é a rede social do Michael... Né... Vamos ver aqui os amigos... Não... Ele não tem o... O doutor como amigo... Nessa rede social... Enfim galera... O que que você acha? Será que essa agenda aqui... É dele? Você acha que não é dele? Você acha que ele tem alguma coisa a ver... Com... Com um crime... Com algum roubo de banco... Já ouviu falar... De alguma coisa... Desse doutor... É... Dentro do game? Não sei... Deixa aqui nos comentários... Eu achei interessante... Trazer isso aqui para vocês... E é isso aí... Ela sabe que o canal... Trabalha com curiosidades... E outras coisas mais... E é isso aí galera... Se gostou... Clica no gostei... Compartilha... Se inscreve no canal... Obrigado por assistir... Até a próxima... Fui!